Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. Eu gostaria de te pedir que assista o vídeo até o final, pois ele vai te ajudar muito a passar no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais deste ano de 2021. Eu estou desenvolvendo uma playlist exclusiva para esse concurso da Polícia Penal de Minas Gerais de 2021. E hoje, essa playlist já tem 47 vídeos já postados. Na descrição abaixo do vídeo, tem um link para esta playlist. Então, como funcionará a playlist? Eu estarei fazendo vídeo durante a semana com conteúdos teóricos, com questões comentadas, aprofundamento de matéria, caso seja necessário, resumos, mapas mentais em vídeo e na comunidade, dentre outras coisas. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu coloquei também um link para esta postagem, onde você terá acesso a mais informações, como estas aqui. Além disso, eu coloquei o link direto para o edital e também lá para a página do Instituto Selecom. Além disso, eu coloquei aqui, que você pode ter acesso a apostilas, a combos de materiais, cursos online, para caso você tenha interesse. Agora, eu gostaria muito de reforçar que não existe uma apostila completa que tenha todos os assuntos aprofundados. Senão, ela teria milhares de páginas e não teria o custo-benefício que as apostilas têm. Mas, como eu sempre digo, elas são excelentes materiais de apoio. Bom, eu estarei postando os vídeos toda semana e será postado na playlist, na sequência do edital. Então, esse aqui é o conteúdo programático que foi colocado no edital. Então, na playlist vai estar nessa sequência aqui certinho, ok? Agora, as postagens serão aleatórias. Ou seja, eu posso postar um vídeo de informática hoje, amanhã um de português. Mas, na playlist estará na ordem do edital, ok? Bom, eu espero que você acesse então essa playlist que já tem 47 vídeos. Eu estarei fazendo pelo menos um vídeo por semana, tá joia? E para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E comece já a se preparar. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.